Toca mandelão, toca mandelão, mas não me atenda não, eu não quero compromisso Ai, cachorro! Que susto! Ai, ai, ai! Ai, 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 que susto, mas aquele batendo em mim Meu amigo, Dani, hoje eu vou falar uma coisa pra você Chama! Mano, sabe a minha saveira? Não tá com som forte O quê? Não tá com som forte? Mas hoje, rapaziada, eu vou fazer, mano, um projeto novo no Sol da Saveira É outro projeto, outro, outro Eu tô ouvindo, mas eu vou concordar Você entendeu? Mano, esse carneiro, viado, tá na cabeça de todo mundo Vem aqui, carneiro, vem Mano, esse carneiro aqui, ele vai pegar todo mundo Mano, ele tá correndo atrás de todo mundo, esse carneiro, ele tá doido Mano, esse carneiro tá correndo atrás de todo mundo, velho Eu também Rapaziada, sim, é o projeto do meu som, vocês estão ligados Vou tirar aqui pra fora pra vocês verem ele Quem não tá ligado do projeto, eu vou mostrar agora Mas hoje, mano, como eu falei, vai ser o início de um novo projeto Vocês que gostam da saveira, mano Eu vou fazer, mano, um som goineiro Mano, eu vou mostrar tudo no vídeo de hoje pra vocês Porque o bagulho é esse nervoso, de verdade Oi, tudo bom? Mano, eu coloquei o som aqui Viado, o carneiro tá louco, viado O carneiro tá louco, rapaziada Mano, de verdade, o carneiro é bicho de maria Tá todo mundo com medo do carneiro, mano Oi, gente, ele vai tacar o cavalo, viado Bom, rapaziada, vamos aumentar o som da saveira aqui, ó Véi, olha o som da saveira Muito alto, tá ligado? Mano, eu vou fazer um novo projeto, que é o projeto goiano Que é, mano, a saveira inteira o som até nas portas, mano De verdade Bom, rapaziada, parei um pouquinho o som, mano Que bagulho, não dá pra conversar Mas é o seguinte Eu vou fazer um novo projeto aqui na saveira Como eu já tinha falado antes Eu não finalizei o projeto do saveira Eu quero colocar, mano Som nas portas Tudo, tá ligado? Tipo, som aqui, som aqui, som aqui, som aqui Som nessa porta aqui também E, mano, de verdade Se é assim, já tá tocando forte pra caramba Imagina um projeto goiano, mano Olha aquele projeto que vem Mas eu nunca vi tocando pessoalmente Eu também nunca vi Mas, velho, de verdade Hoje eu vou falar pra vocês, rapaziada Que vai vir um cara com uma saveira aqui Com um projeto desse, vocês acreditam? Goiano? Goiano Vai vir de chapéu Mano, de verdade O cara lá na deboche de Brasília Vai colar aqui o Flávio Mano, a gente tá conversando desse projeto faz tempo Desde o dia que eu comprei a saveira Mano, vai vir a rapaziada da Tarampis aí, mano De módulo, tudo E a gente vai ter uma baita reunião Uma conversa E, velho, se tudo se encaixar Eu vou fazer um projetão goiano no meu carro Ele vai vir com a saveira dele aí Vai mostrar tocando E, mano, se eu animar Se eu querer, mano Eu vou montar um projeto desse na minha saveira De verdade O bagulho vai ter som pra todo lado Vai ter som aqui em cima Vai ter som nas portas Vai ser de... Sabe de acrílico? Mano, esse carneiro, eu juro, ele tá dando medo Porque... Ô, sabe esse projeto goiano? É... Ai... Tum, dum, dum, dum Mano, de verdade Esse carneiro do Thiago, mano Ele tá... Ele tá... Ele dá dois pulinhos pra trás e... Tum, 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 tum Eu acho que já dá pra jogar na churrasqueira, já Ele tá muito focado Para, grito, rapaz Tu vacilãozinho Vamos cortar você e ir me meter na churrasqueira? Eu acho que ele não trai É rápido ficar bom, hein? Mano, ele tá dando cabeça de todo mundo É igual do Boquinha, ó Ele fica querendo afiar Ai, mano Ó, de verdade Tá vindo um a saber Só um boiado Vem aqui Tadinho Para de querer bater nas pessoas Aí, tum Tá vendo aqueles som emborrachados? É, sabe aquele todo emborrachado Que... É tudo de acrílico Com LED É de TES ou de... Ou de som emborrachado mesmo? Isso é super subborrachado Corre não, corre não, não corre não É, pega Ele não pega, ele não bate forte não? Não Não, é que você não viu ele correndo Da ladeira abaixo e... E dando o Julinho Mas, mano, é isso Brincadeiras à parte O Carneirinho O Assabeiro já tá chegando aí Pra me mostrar o projeto pra vocês Aí eu vou responder todas as perguntas também Tipo assim, de como vai ser o som? Se vai ser de acrílico, se não vai ser? Eu vou ter reunião com a rapaziada da DeBosch, tá ligado? E, mano, vamos ver se vai sair esse novo projeto na Assabeiro E se também vocês querem, tá ligado? Porque o bagulho eu fiquei sabendo que toca muito alto, muito forte É de acrílico, é bonito pra caramba E, véi, de verdade mesmo Quando eu comprei a Assabeiro Era esse projeto que eu queria fazer nela, tá ligado? E agora os meninos da DeBosch da Brasília De Brasília, mano Colocaram a Assabeiro dentro de um guincho e tá vindo pra cá Mano, eu não acredito, véi Eu sou muito louco porque esse som, de verdade, o som é caro, mano Fiquei sabendo que o bagulho é bruto Vixe Maria, tomara que dê tudo certo Meus amigos, chegou o Flávio da DeBosch Meus amigos, se liga na Assabeiro Nossa Meu amigo do céu Chegou, mano Quantos KM que foi lá de Brasília até aqui? 1.100 KM 1.100 KM, rapaziada Se liga aqui Na Assabeiro dele Mano, do céu Olha isso aqui Meu Deus do céu O que que é isso? Pula, pula Eu quero isso Eu quero tudo isso aí Mano, do céu Esse projeto aqui, rapaziada Mano, do céu O bagulho tá descendo e pulando e subindo e descendo Ó, esse cara é do Snoop Dogg Sabe quando ele... Mano, de verdade, véi Olha isso aqui, rapaziada É isso aqui que eu quero Na minha Assabeiro, mano Olha isso aqui, mano Ô, Coronado Vem, vem Isso aqui, Coronado Meu Deus do céu Olha isso aqui, mano Vem do céu Olha isso aqui, mano Tudo de acrílico Você vai fazer isso aqui? Mano, do... Mano E aí, Miguelzinho Tá na boa? Nossa, mano Era isso, mano Eu tô conversando com esse cara Ó Faz um tempo Antes de eu colocar aquele som lá na minha Assabeiro, mano E eu falei que eu queria desse jeito aqui Você falou que ia trazer a sua Assabeira aqui Pra me mostrar o projeto No dia que você falou lá no... No primeiro vídeo que você comprou a Assabeiro Você já foi no Google lá Já apareceu um monte de carro da loja Isso, véi Mano, lembra, rapaziada Quando eu falei que eu queria montar um carro de som E, véi Era desse jeitinho que eu queria aqui Mano É esses caras que fazem, mano É deboche, viado Você tá maluco, véi De verdade Como que faz também fazer um projeto desse na minha Assabeiro? Rapaziada, se liga É tudo de acrílico, mano Tipo assim, brilha tudo Aqui tá escrito deboche, tá ligado? Mas dá pra escrever, tipo, o alogo que eu quiser É tudo em acrílico Mano, fica muito xó, viado Olha isso aqui Mano, tudo feito à mão isso daí É? Tudo à mão Tudo à mão? O corte do... A gente faz corte do acrílico Aí depois o punimento, tudo na mão Caramba, véi Um carro deles aqui é em torno de 30 dias úteis O seu a gente vai fazer em tempo recorde Mentira Em dois dias É? Mano Isso tudo aqui demora quanto tempo pra fazer? Um mês, mais ou menos? 30 dias úteis 30 dias úteis Vai ser uns 45 dias assim, corrido Tá, porra Não Eu quero mais rápido Mano, olha isso aqui, rapaziada do céu Mano O som, quando você entra dentro do carro Não dá pra ouvir Não, isso aqui é absurdo, rapaziada Esse é o projeto que eu quero fazer na minha saveira, mano Som nas portas Som aqui dentro Mano, do céu Olha o... Não, eu... Eu juro pra você Eu tava feliz É que você não tá entendendo a minha... O meu coração Você tava ansioso pra ver isso Não, você não tá entendendo o meu coração, sabe por quê? Eu fiquei feliz porque o meu carro ali atrás, ele tem um LED Tem um LED? Ele tem um LED Não, é bonito pra caralho Ele tem um LED vermelho Sabe quantos LED, fita de LED usa nesse carro? Quanto? Dez fita de LED Dez O meu só tem meio metro Só tem meio metro Dez de cinco metros Dez de cinco metros Mano do céu Mano, olha isso aqui, velho Ó, tá, vem, vem isso aqui, viado Isso aqui é muito bonito Meus amigos não podem ver isso aqui, não Que eu... Mano, mano do céu Olha isso aqui, rapaziada Mano do céu É tudo em acrílico E... Mano do céu Isso aqui é um som? Isso aqui é um som, mano É nada Mano, isso aqui é... Olha nas portas, velho Olha ele de mim Julinho, olha nas portas, Julinho É disso aqui que eu tô abalando, mano Ó, LED acrílico e lá dentro Imagina esse carro de noite Doido, mano É uma balada? Não, é um... Isso aqui é uma balada ambulante na rua Olha, tem até porta-copo, mano Mas bom, rapaziada É basicamente esse projeto aqui que eu quero fazer na minha saveira, mano E aqui está o bravo Mano Dos modos da Tarampes Velho, eu não entendo muita coisa Você e o Flávio ali da Deboche vai me explicar como que vai funcionar esse projeto Eu quero ver ainda esse saveiro tocando, tá ligado? Mano, quero mostrar pros meus amigos também Então vem aqui, nego Mano Coronado, vem cá que você faz prato-projeto também Mano Veio todo mundo, mano Eu convoquei todo mundo aqui pra casa Mano Coronado, fala... Fala pra eles, velho Porque os caras estão em casa Os caras estão em casa E eles não estão entendendo Chama Porque... Mano, de verdade, gente Eu queria fazer esse projeto Desde o dia de comprar a saveira Antes de comprar a saveira, nós já queríamos ver A gente encontra você assim Tipo assim, eu não queria a saveira Eu queria... Já assim, ó Eu só queria o som daquele jeito Isso Aí, eu não consegui Porque eu não sabia como fazia Como faz Eu não sei, muita coisa Sim, cara Aí, eu comprei aquele som lá Já achei vendendo Comprei, já botei Porque eu queria o bagulho rápido A gente foi conversando sobre isso Todo mundo junto E a gente saiu numa conclusão Que ele ia vir lá de Brasília Aqui pra casa Trazer a saveira dele Com um projeto igual que eu queria E se eu aprovasse Eu vou fazer na minha saveira Então, meu amigo Você tinha certeza do que era Mas você queria ver o carro Isso Eu vindo aqui pra levar a saveira Não adiantava Você queria ver Mano, ele falou assim, ó Traz o seu carro pra Brasília Que eu faço Eu falei, não Traz o seu carro de Brasília Aqui pra casa Que eu quero ver como que é Que eu quero ver se vai fazer E eu quero E eu quero Projeto vai ser iniciado hoje Porque o bagulho é brabido Eu nem vi tocando Eu quero ver tocando o bagulho É, eu não vi tocando É diferente E eu vi que você adquiriu O Taramps comprou por conta própria Na internet E falou, pô Ele gosta tanto da marca assim Vamos lá Vamos ver o que ele quer Aí a gente vê Aí a rapaziada da Taramps Aí todo mundo, velho Tem força Vai dar tudo que eu preciso Pro projeto da Saveiro Mano, ficar top, tá ligado? Tocar forte Mano, vai acabar com o mundo Vai truvar Vai truvar Lá fala truvar É isso? Você quer truvar? É Aqui Botar no doze Botar no doze Tocar demais Mano, vai acabar com o mim Você vai ter um trio goiando Você vai ter que falar igual os goiando agora É, eu vou ter trio goiando, rapaziada Não fiche mais, hein Você vai na festa, eu vou truvar Mano do céu, imagina Você vai ter que dar um jeito, bicho O porquê? Ir pra festa da deboche Bora Não, eu tô com o seu Mano, quando tinha uma Saveiro Vamos tocar ela? Porque o projeto nós já vai fazer, mano Já vai, tá tudo certo Tudo certo? Tudo certo? Mano, veio, ó Os caras da Tarampis Vem com o modo, com força Tudo maior, tecnologia Da última geração Proximada Meu Deus do céu Vem o bagulho bonito Agora eu quero ver tocando Não, eu quero ver tocando Vamos tacar o pau? Bora Chana coronado Liga o bagulho Eu não sei se eu posso aumentar tudo aqui Eu posso rogar essa tudo aqui Vai, vem, vem, vem Mano do céu Vai tocar forte, mano É agora, mano É agora Meu Deus do céu Tá começando agora, rapaziada E é desse jeito que eu Quero, velho Colocando todos os caras Meu Deus Tacaxeraca pra mim Tacaxeraca pra mim Mano do céu, rapaziada Ô, 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 ô Abre, a gente vai fazer! O que vai tirar, mano? Abre, a gente vai fazer! Vamos! 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 O que foi isso aqui, velho? Mano, dá uma pausa aí que eu vou te conversar! E aí? Mano do céu! Vitão! Você viu? Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Mano do céu! É isso que eu quero, rapaz! Você viu? Tem que fazer isso na sua! Tem que fazer, né, mano? E os moleque nem viu ainda, velho! Os moleque nem viu! Você tá louco, velho! Na hora que os moleque ver o projeto que eu quero meter, mano! Na minha saveiro! Vai mudar, velho! Vai mudar completamente porque... Eu vou fazer o projeto, mano! Eu sou um goiano no meu carro e eu quero ver o bagulho estourando! Explodindo! Pulando, tá ligado? Da hora demais! Nego! Vamos começar a fazer os projetos? Vou chamar o meu amigo pra ver! A pitou começou! A pitou começou? Vamos fazer? Fechado? Tamo junto! Tamo junto? Coronado! Vai ficar sem a saveiro por alguns dias! Não, mas não tem importância não! Demora! Mas na hora que voltar... Na hora que voltar... Na hora que voltar vai vir braba! Deborso de Brasília vai meter o pau e quantos dias fica pronto? Vamos! Dois dias! Mano! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Melo! Vou te falar um negócio! O que? Se eu te falar que eu já comecei... Mentira! Não fala! Você falou que não ia falar! Mentira! Você falou que não ia falar! Mentira! Vai! Já comecei! Duvido! Não, duvido! Mano! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Se você quer esse projeto, mano! A minha saveiro! Já deixa nos comentários! Deixa o like! E é isso, mano! Valeu! Falou! Do nada! Fui! 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 Fui!